Longe da terra distante A sua terra natal, na sua grande ansiedade É triste viver assim, mas quando vem a saudade Chora saudades sem fim Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem, vem Deus, que um dia há de voltar Mas no seu querer, um só desejo afinal Poder o medir em um povo ao Ah, no seu querer, um só desejo afinal Poder o medir em Portugal Ai, quantas saudades tem Da sua pequena aldeia E o rosto de sua mãe Traz noite e dia na ideia Baixem o seu alma reza Para esquecer desventuras Vai desviando tristezas No rosário de amarguras Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem, vem Deus, que um dia há de voltar Ah, no seu querer, um só desejo afinal Poder o medir em Portugal Ah, no seu querer, um só desejo afinal Poder o medir em Portugal Ah, no seu querer, um só desejo afinal O deserto, um só desejo afinal O deserto, um só desejo afinal Vamos lá. 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 Vamos lá.